Fala galera, beleza? Aqui quem tô falando é o Robert e hoje estamos aqui com o quarto episódio da série da Helena E como dito né, hoje a gente vai trocar o visual dela Então vamos aqui não mudar uma aparência E mudar o visual da Helena Moraes Ah, vamos mudar esse cabelo primeiramente né Ah, cadê um aqui? Posso colocar o da Cozinha Maneira Vamos ver se já tá cor Vamos ver se é que legal Não, vou colocar, não vou colocar É, bone não Chapéu, algo do tipo Deixa eu ver preto Vamos mudar essa roupa até também também né Bem esquisitonia Nem sabia que tinha essa roupa aqui né Mas já que tem Tudo bem Tudo bem né Vamos colocar esse daqui Vamos colocar esse daqui De sapato O que que podemos colocar, vamos ver Esse daqui é do dia de spa Ah, até que ficou legal Vamos ver se tem uma Cera legal Cera legal assim Cera legal assim, gente Vamos colocar nela Vamos tirar essa daqui Deixa só uma né Será que ela vai ficar bonita de óculos? Ah, até que ficou legal Ah, até que ficou legal E brinco de óculos de qualquer jeito não aparece nenhuma Então nem Vamos perder tempo em colocar brinco Maquiagem Maquiagem... né Será sossegar um pouco né Deixa eu ver Ah, tá bom Pelo menos já tá Com visual renovado né Muito diferente de antes E hoje também a gente tem que Tentar chamar o Travis né Pra vir morar Com ela A gente pegar din din Pra construir a nossa sorveteria né O quanto antes possível Então vamos aqui Após a falar que ele já tá aqui né Após a falar que ele já tá aqui né Que esse jogo você sabe falar isso Treves já está no lote atual Nossa Ah tá, a Travis vai chegar logo Aleluia né Aleluia Ela tá tensa do serviço dela Nossa roupa tá bem bugada em Tá bem bugada em Chega sussurrando galanteios Chega sussurrando galanteios Chega sussurrando galanteios A gente tem que ver se A gente tem que ver não A gente tem que liberar A opção Nossa senhora Separar-se, isso mesmo Pode separar-se A gente tem que A gente tem que A gente tem que liberar a opção Pedir para morar juntos Nossa legal né Brigaram Tinha a opção separar-se E agora Já me apareceu a opção tentar ter um bebê Não vou nem clicar né Tô achando que essa relação Não vai longe hein Vocês tão brigando muito Meu gosto Tão de palhaçados os dois Nossa vou trocar essa roupa credo Ah essa é o palhaço, então pera então Bom Acuprou Vai embora Manda ele embora Cadê? Isso, pede pra sair Porque Ela não está muito bem Ela está Triste Cansada Com fome Tem um sorvete estragado aqui ainda Ah não achei que estava estragado Ah não achei que estava estragado Nossa O bonito vai e deita Como se acaso fosse dele né Então tá bom então Então tá bom então Pronto a gente tem que Reconstruir 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 a amizade dos dois Ai que saco Ai que saco Nossa Então a moça Então quer saber Pode separar Ah ele foi embora Deu sorte Deu sorte Eu vou tirar essa roupa que está bugando Ah o palhaço não foi embora não 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 colhemos hoje Que Esse palhaço aqui Agora já ficou de bom humor Aí sim Cara Se não descer Eu sinto muito Pô porcaria Detesto que quando eu coloco um monte de opção Eles vão e fazem só uma Cancela as outras Aí depois morrem na piscina Apogados Não sabe porque Tô vendo que essa opção vai demorar pra sair tá Então Vamo 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 Andar embora E deixa eu ver se ela trabalha Pra ver Pera ai Não Não trabalha então pode deixar Vamos Aproveitar Isso Cês não podem brigar Uma nova Mal Se não 돌아 Vamo 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 g Nossa, deu engordado, hein, querida. Acho que ainda não... Ainda não apareceu a opção. Pedir para morar junto. Mas em breve vai estar aparecendo, né, ou não. Ah, aleluia. Cancelo isso tudo aí. Vamos pedir para ele mudar para cá. Se mudando juntos, ok. É isso aí mesmo que nós queremos. Nosso time, Bert Lee, Summery Holiday, e o Travis Scott. Pronto, galera. A noite inteira é fácil de ficar acordado por 24 horas no jogo. Você já está acordado há 24 horas. Bom, galera, aí... Olha a cara dele. Aí está o Travis morando com a Nina. Nina, né, nada... Mas Nina vai ser o nome da filha dela. Com a Helena. Então, só para... Olha só que beleza. Ele já está na profissão que eu queria. Está no nível 2, igualzinho a ela. E beleza. Os dois ganham 38 por hora, né. Então, ótimo. No próximo episódio, aí a gente vai fazer a colheita dela, né. Que ficou pendente aí, ó. Já tem três aqui. Fora os outros por aí. É... Colheita isso daqui também. E vê aí quanto que eles irão ganhar, né. Completar suas tarefas diárias e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui.